Obter informações de saúde confiáveis sobre o surto de Covid-19 pode salvar vidas. Rumores e informações falsas podem ajudar a espalhar ainda mais o vírus. Para combater essa epidemia, é importante se basear em informações provenientes de jornais, redes de TV, emissoras de rádio e sites de notícias, que sejam profissionais e éticos. O jornalismo de qualidade é agora mais essencial do que nunca.